E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu quero falar já sobre o jogo entre Flamengo e Sport, Sport Flamengo que será disputado nesta segunda-feira porque é um adversário que pode demandar uma estratégia diferente. Começando pelo começo, literalmente, pela defesa, né? É um jogo em que faz todo sentido, aí sim, ter o arão na defesa. Por quê? Porque o Sport é um time que se fecha muito, é o chamado time reativo, né? Que no ranking dos 20 times do Campeonato Brasileiro é só o 17º que tem mais a posse de bola. Então você pode esperar um jogo mais parecido, uma partida contra o Goiás, contra o Curitiba, contra o Bahia, né? Embora o jogo contra o Bahia tenha sido atípico por conta da expulsão precoce do Gabigol aos 9 minutos de jogo, tá? Então vamos falar mais sobre isso. Antes eu quero indicar aqui, como sempre, o canal do meu amigo Vítor Fute LW. Você clica aqui e se inscreva lá. E você também pode clicar aqui no link da Gastur Viagens aqui embaixo, na descrição do vídeo, para poder planejar a sua viagem quando toda essa história acabar. Beleza? Retomando o assunto. Bom, contra o time reativo você tem que ter mais opções de movimentação de jogadores. Você tem que adquirir a tal superioridade numérica. Eu sempre falo sobre isso, né? Essa questão da superioridade numérica, que nada mais é do que ter mais jogadores do que o adversário, em determinado setor do campo, ela, de certa forma, começou há pouco tempo. E esse é até um dos princípios do jogo de posição, do dome. Não existe aquele negócio estático. É movimentação constante para haver mais superioridade numérica no campo. Mas, de certa forma, isso vale para qualquer equipe do futebol. Para qualquer estilo de futebol praticado. Mesmo os times mais reativos, quando buscam o contra-ataque, ele busca o contra-ataque com mais gente do que o adversário no campo de defesa. Então, a superioridade numérica é uma premissa do futebol. Hoje, com o campo muito mais estreito, muito menor também, né? Os times jogando de forma muito mais compacta, com muito menos espaço, a superioridade numérica passa a ser muito importante. Principalmente num jogo como será, claramente, esse de segunda-feira, em ter o Flamengo, uma posse de bola durante praticamente todo o tempo, e o adversário se defendendo. Como foi, embora o esporte seja um time diferente, no que diz respeito ao nome dos jogadores, escalação, mas um jogo muito parecido com o que foi do Maracanã, no primeiro turno, em que o Flamengo venceu por 3x0, teve dificuldades no primeiro tempo, praticamente não criou chances no primeiro tempo. O Luan Poli fez uma boa defesa, né? O goleiro do esporte numa cabeçada do Pedro, foi basicamente isso. No segundo tempo, em contrapartida, o Flamengo conseguiu furar o bloqueio, né? Com um gol do Pedro, uma bola cruzada na área, uma ajeitada do Bruno Henrique para o Pedro fazer o gol. Depois de um gol do Gustavo Henrique, um escanteio batido pelo Diego, e depois de novo num cruzamento em que o Pedro domina a bola e faz um belo gol, aliás. Ou seja, o cruzamento pode ser uma estratégia, né? Para furar esses bloqueios de times que se defendem muito, né? Existem basicamente três formas. Claro que elas são consequências aí da tal da superioridade numérica, né? Primeiro é o drible, é a jogada individual. Dois é o cruzamento, que é a mais fácil. Três, as movimentações e os passes que são em profundidade, né? Que buscam a entrada dos pontas pelo lado. Ou então, o jogador, isso o Gabigol faz muito bem, que parte do corredor entre o lateral e o zagueiro. Mas vai exigir definitivamente troca rápida de passes. O Flamengo não poderá ser, no jogo contra o esporte, um time que o jogador recebe a bola, olha para o lado, gira para lá, a bola volta e tal. O Guardiola, por exemplo, abomina isso, né? Então vai ser um time que não pode ser definitivamente a lã miliso. Porque aí pode cair na armadilha que caiu, por exemplo, no jogo contra o Fortaleza, e que ficou trocando passes, trocando passes, trocando passes, o Fortaleza completamente fechado, e o Flamengo não criou oportunidade de gol, e acabou empatando aquela partida por 0x0. Claro que tem a infelicidade do Pedro naquele penalti batido, né? E também tem o gol por ele perdido, né? Cara a cara, boa defesa do goleiro Richard, aliás, que é o novo titular da equipe do Ceará, do Fortaleza, perdão, o Richard é do Ceará. O Felipe Alves é o goleiro do Fortaleza, bom goleiro, aliás. O Richard é do Ceará, botou o Fernando Praes no banco. Então, isso é chave para vencer o jogo. Velocidade, troca de passes, movimentação, e se mover até cruzamentos. O Flamengo é o terceiro time na lista dos times do Campeonato Brasileiro, é o terceiro que mais acerta cruzamentos. Então pode ser sim uma jogada. Para isso, de repente, o Pedro vai ter que entrar em campo. Duvido que comece jogando, mas que entre durante a partida o Pedro, que nessa versão Rogério Senna, eu gosto menos da versão Rogério Senna, do Pedro, no que o Rogério Senna imagina sobre o Pedro, do que, por exemplo, o Domi, né? Com o Domi, você tinha um Pedro no jogador, como foi no jogo contra o Internacional, como foi no jogo contra o São Paulo, na goleada que o Flamengo sofreu por 4x1 no Maracanã, mas ele foi esse tipo de jogador que podia vir à Intervedera, buscar a bola, conduzir e fazer isso muito bem, é um centroavante muito técnico, e finalizar para o gol. Fez isso no jogo contra o Internacional do Meira Rio, com o Rogério Senna, é um cara que fica mais plantado na área. Essa ideia do Rogério Senna veio lá de trás, né? Com o Gustago, por exemplo, no time do Fortaleza. Centroavante, que é um poste, um jogador que não é técnico, diferentemente do Pedro, mas que fez muito gol na base do cruzamento para a área. Então, se ele adotar essa estratégia do cruzamento, o Pedro, sim, pode e deve jogar com o Gabigol. Duvido que ele vá fazer isso desde o início. Não há a menor possibilidade disso acontecer, não vou iludir vocês, mas seria, sem dúvida nenhuma, uma boa estratégia. Lembrando que o esporte é o pior ataque da competição, pior ataque do Campeonato Brasileiro. A defesa é melhor do que a do Flamengo, né? Por incrível que pareça, o esporte tomou dois gols a menos do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Flamengo criou quase que quatro vezes o número de grandes chances em relação ao time do esporte. O Flamengo criou 114, o esporte criou 29. É ridículo isso, né? Então, assim, é um time defensivo, um time que tem um repertório ofensivo muito pobre, é um time sem ideias, de um técnico, para mim, sem ideias ofensivas de futebol. Ele não sabe simplesmente o Jair Ventura. O Flamengo já passou por isso daquele confronto em 2018 contra o Corinthians no Maracanã, né? É um time que joga basicamente na base do contra-ataque. E assim, na corrida pelo título brasileiro, é um resultado que... Só a vitória é admissível nesse jogo. Não existe outro resultado. É porque é um adversário que está brigando para não cair. É um cenário completamente diferente em relação àquele cenário do primeiro turno, em que o esporte era o quinto colocado, sabe-se lá como, e ali começou uma queda de rendimento muito grande. Agora não. Agora o esporte, mas na realidade dele, né? Tanto do eleco quanto do técnico, a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu imagino isso. O Flamengo pressionando bastante, mas já tem que ser um time que vai machucar o adversário. Não pode ser Aramirizo, de jeito nenhum. Vai ter que machucar com movimentação constante de jogadores, tentativa do drible. Sempre haverá dois jogadores ali marcando jogadores do Flamengo. O esporte vai jogar com uma linha de quatro, depois uma linha de quatro adiante, depois dois à frente, geralmente atrás da linha, né? Que divide o gramado. Então vai ser um jogo que vai demandar ideias ofensivas do Flamengo. Tá bom, pessoal? Lembrando que após o jogo, nesta segunda-feira, haverá live, hein? 11 horas. O jogo às 8, então às 11 a gente vai entrar com um convidado muito especial. O André Rocha estará com a gente. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Boa semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.